E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prefeitura de Paranavaí. O assunto de hoje é Sala do Empreendedor. Sala do Empreendedor! A Sala do Empreendedor existe para facilitar a abertura de novas empresas e regularizar atividades informais, oferecendo serviços e soluções aos microempreendedores individuais. Resumindo, fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. Vamos entender mais. Só em janeiro desse ano, a Sala do Empreendedor já realizou cerca de 900 atendimentos, oferecendo mais de 2 mil soluções, como palestras, orientações sobre crédito, alvará, nota fiscal eletrônica, consulta prévia, emissão de certidões e muitos outros direcionamentos para você que quer formalizar o seu business. E olha só, lembra que a gente falou dos microempreendedores individuais? Eles também são conhecidos como MEIs e são muito, mas muito importantes na economia da nossa cidade. Além de somar mais de 4.500 negócios formalizados, eles são responsáveis por tornar Paranavaí destaque em toda a região noroeste. E com foco no fortalecimento desses pequenos negócios, é que a Sala do Empreendedor tem trabalhado oferecendo cada vez mais soluções e ajudando a impulsionar seus resultados. E isso vem dando muito certo. Agora chuta aí, quanto você acha que os MEIs de Paranavaí movimentaram no município em 2018? Um milhão? Dez milhões? Quinze milhões? Não, nada disso. Eles movimentaram mais de 30 milhões de reais. De novo, gente. E olha só que bacana. Se compararmos 2016 com 2018, tivemos um aumento expressivo do número de atendimentos e também das declarações. Mas nada se compara aos valores declarados. O aumento foi expressivo e sensacional. E olha só que legal. Se fizermos um comparativo em número de MEIs com as cidades da nossa região, mais uma vez Paranavaí está na frente. E não são só números. Conquistamos resultados que nos colocaram mais uma vez em destaque. Confira só alguns dos prêmios que a nossa Sala do Empreendedor recebeu nos últimos anos. Por tudo isso, Paranavaí é polo do microempreendedorismo e segue se desenvolvendo. Fica ligado, dá um like e compartilha que em breve tem muito mais. A transformação não para. Sim.